O mundo enfrenta essa onda populista, extremista e autoritária, e essa onda evidentemente esteve no Brasil. Muitos sites, blogs e canais de extrema direita, furiosa, grosseira, atacando o Congresso, atacando as instituições, pregando agressões físicas às pessoas, defendendo a difusão das armas. Mas nós tivemos momentos graves na experiência recente brasileira, com a participação do próprio presidente da República num comício na porta do QG do Exército, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 1996 não tem nenhum episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis. e agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo.